Alguns serviços, alguém fez um serviço, tipo assim, depois que ele foi conferir, a bancada estava toda, toda riscada, o granito, aí eu gosto de sempre estar cobrindo tudo, e também uma coisa que é muito importante que eu faço antes de eu estar cobrindo, o que é que eu faço? Eu faço um vídeo aqui fora, fora, o cliente, tipo assim, se acontecer, ele vir me relatar que aconteceu qualquer coisa, eu tenho um vídeo no meu telefone, alguma foto para mim estar comprovando que não fui eu, quando eu cheguei aqui já tinha alguma coisa de errado, isso é bom a gente sempre estar conferindo.